Música Olá, eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. O Portal da Transparência é uma das ferramentas do Governo Federal que permite aos cidadãos se manifestarem sobre o atendimento que recebem no serviço público. Segundo o ministro da Transparência Torquato Jardim, uma parceria com um site privado resultou em um recorde de consultas ao Portal. O reclamo aqui é um site privado, sem fins lucrativos em São Paulo, que recebe 600 mil consultas por dia, 4 a 5% delas são pertinentes ao setor público. Então a coisa é que as consultas do setor público vêm aqui para o Ministério, que sejam aqui processadas e informadas dentro do projeto, do programa da Lei de Acesso e Informação. E remetido de volta ao reclamo aqui para que ele atenda os seus usuários. O Portal da Transparência com esse, digamos assim, aumento de comunicação com o reclamo aqui, bateu o recorde no mês passado com mais de 2.900.000 acessos. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho